que dificilmente você vai me ver uma postura meio destrutiva contra alguma coisa, que nem muita gente foi com o BDR até ação, às vezes muita gente perde dinheiro numa ação e fala, ah, cara, acontece, agora vai pra outra e tal e eu acho isso, exatamente o que você falou, e que eu falei também antes sobre o BDR, né cada investimento ele vai, às vezes, fazer sentido pra uma pessoa, e às vezes vai fazer sentido pra uma pessoa no momento da vida dela naquele momento, então o cara que só quer ter uma corretora e vai ter o BDR lá da Apple, por exemplo, pode ser que daqui a um ano ele acha interessante e fala, puta, agora eu vou dar um próximo passo, eu vou abrir uma conta lá fora, pô agora eu vou dar o próximo passo eu vou abrir conta numa corretora de cripto eu arrumei uma tem gente no mercado de criptomoedas que não gosta de mim, você sabe por quê? porque eu falo sobre fundos de cripto, aí me acusam de advogar contra o mercado de criptomoedas, porque quando eu falo do fundo de cripto, você perde uma das características do mercado de criptomoedas que é passar a depender de um terceiro tá, passar a depender de um terceiro, porque o conceito do Bitcoin é que você é dono daquilo ali ponto, tá, e quando você investe num fundo, e tem vários fundos, tem fundo hoje em prateleira normal de qualquer corretora, então democratizou então na minha cabeça, o que que eu penso? pô, a partir de agora aquele meu amigo que não quer abrir conta numa corretora de cripto numa carteira, guardar 12 palavras guardar 24 palavras, chave pública chave privada, porra, o cara não quer aprender isso, o cara só quer ter 1% do patrimônio dele em cripto, é difícil, sabe aquela história? o cara tem 100 mil reais e quer ter mil reais em cripto, ele só quer isso, ele não quer aprender porra de chave privada ele não quer nada, a partir de agora ele pode, então na minha cabeça, o que que eu penso? puta, democratizou, é bacana não vai contra o mercado porque o cara que quer, a partir de agora o cara que quer, é entusiasta de cripto, como eu, continua tendo a cripto dele normal, só que o cara que é advogado, médico, dentista ele vai ter acesso àquele mercado de forma simplificada, é assim que eu vejo mas tem muita gente que começa a criar umas discussões que porra, é uma discussão, é sexo dos anjos, ninguém ganha nada com isso, é que eu falo, vamos beber e deixa essa porra, não são construtivas é sempre só colocando o lado destrutivo da coisa, o cara que quer investir em cripto agora investe, o cara que quer investir em fundo investe, tomara que daqui a pouco esse negócio esteja no banco, você vai fazer um título de capitalização e tem o retorno em cripto, eu quero mais é que seja popular, que tenha produto de tudo quanto é coisa eu quero que tenha fundo, já tem fundo ouro prata, cripto, pronto, aí o cara que é ouro prata, cripto, pra se preparar pro apocalipse, que nem muita gente fala porra, investe logo no fundo do apocalipse, de não sei o que, e ninguém enche o saco de ninguém criando birra, tudo vai do momento da pessoa, eu gosto de imóvel, já gostei mais, agora gosto menos, porque na hora de vender às vezes você tem dificuldade, você fica puto aí daqui a pouco alguém vai me ver com um negócio legal vou gostar mais não, é o momento da vida, né, nem todo mundo tem, nem todo mundo tem a capacidade de gerenciamento de ter 40 contas, 3 contas corretora lá fora, corretora aqui e tal deixa o cara, ele tem mil reais ele não quer abrir conta lá fora às vezes também, deixa o cara que quer abrir conta lá fora, pronto, né é isso, e tá tudo bem